A Majestuoso, em parceria com a Central, traz uma grande oportunidade pra você. A gente vai oferecer um cupom de desconto em toda a coleção de inverno, com blusa do Spider-Man, Resident Evil e Assassin's Creed. É só utilizar o cupom INVERNO pra ter 10% de desconto válido até o dia 16. Link na descrição. Galera, nós aqui da Central já cobrimos diversas notícias bizarras de diversos youtubers e streamers aqui no canal. Quem não se lembra daquela galerinha que tava comprando Playstation 4 em Hurt Fruit, pagando pelo peso da melancia, lembra? Ou então daquele streamer que foi lá e ficou batendo no cachorro, ou então a streamer que foi lá e deu vodka pro gato, ou então a streamer que ia lá e vendia água de banho usada. Cara, são tantas notícias bizarras. A gente já viu muita, muita coisa esquisita na internet. Agora, um streamer que faz lives de dentro da prisão, essa é a novidade. Mano, tem que mandar essa pra galera da Lava Jato que os caras vão ficar muito felizes. Galera, quem falou com vocês é o Leão da Central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês a história do streamer da Twitch que tava fazendo lives de dentro de uma prisão do Camboja. Meu amigo, olha como vai a situação. Cara, a tecnologia hoje em dia é pro bem e também pro mal, né? Mas nesse caso aqui, mano, o cara tá totalmente certo de fazer live. Ele tem que virar um streamer. Mano, ele tá se reintegrando à sociedade fazendo live, velho. Olha só que incrível. Acho que devia ter uma lan house nas penitenciárias pra galera começar a fazer live, cara. Pensa. Fazer live na Twitch, no Mixer, sabe? Já pensou se o Ninja tá fazendo live com, sei lá, 100 mil pessoas vendo ele? Aí o Ninja termina a live e o que ele faz? Ele manda pra dar um host no cara da cadeia. Mano, é tão absurdo, velho. É tão absurdo. É bizarro demais, mas vamos entender essa situação por completo. Antes de mais nada, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads. São dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Portanto, clica no sininho pra não perder os nossos vídeos, fechou? Bem, galera, a história de hoje fala do finlandês Rápio Macadja. Eu peço perdão porque meu finlandês não é muito bom, né? E, cara, ele é basicamente um streamer da Twitch. Ele já tinha sido visto, né, utilizando dorgas anteriormente. Então não é surpresa que ele foi preso. A questão é que ele foi preso dessa vez por razões desconhecidas. E olha só, ele é da Finlândia, mas ele foi pra uma prisão no Camboja, tá ligado? Então assim, tá meio longe, tá ligado? Não sei o que aconteceu, mas ele foi parar uma prisão no Camboja, meu amigo. E assim, Camboja é no sul da Ásia. É terra de ninguém. Aqueles países da horas que, tipo, eles mandam aqueles prisioneiros de guerra que ninguém sabe onde vai parar, entendeu? Então ele foi pra lá. E o que aconteceu é que ele tava fazendo lives dentro da prisão, mano. Dentro da prisão. E ele tava mostrando todo tipo de conteúdo que você imaginar. Ele tava mostrando o uso de drogas. Ele tava mostrando a vida da penitenciária. Ele tava mostrando como é que funcionavam os detentos indo pra lá e pra cá. E cara, não preciso nem dizer que isso bombou, né? Que ficou viral. O cara fazendo um live stream da cadeia. Porque vamos falar uma coisa. Acho que tem pouca coisa mais única do que uma live stream direto de uma penitenciária. Não, eu fico imaginando. Tipo assim, beleza. Aqui no Brasil, o que a gente mais vê é gente que vai fazer visita, entrega um celularzinho, né? Um smartphone. Tem preço até que exige um iPhone ainda. Eu trago iPhone. Se não for iPhone, eu não quero. E esse cara aqui, ele deve ter conseguido um celular. E deve estar fazendo live no celular. E o cara ainda tem uma internet boa pra fazer live. Porque você vê a transmissão dele. É melhor do que muita gente que tem live aí de casa, velho. O bagulho é profissional, velho. Esse cara que tem futuro, mano. Mano, o cara no 3G da prisão no Camboja. Ah, lá deve ter 5G já, mano. 6G, 200G já. Tá melhor aqui que o meu Wi-Fi, velho. Tá complicada a situation. Ele tava fazendo live de tudo. Até entrevista com o prisioneiro. Entrevista, velho. O cara tava fazendo o Jô Soares na cadeia, velho. É, mano. Encontro com o Bial. Só que agora vai ser encontro prisional. O cara batendo um papo aqui, mano. E olha só, não tá claro, né? Como que ele conseguiu acabar na prisão. E como caralhos ele botou um celular lá dentro. Mas, como, né? Dito que o Camboja, né? Deve ter aquelas cadeias que é tipo... Pique cadeia brasileira aqui. Como você falou, né? Os caras... Mano, os caras metem o que na cadeia brasileira? É televisão. Sim. É Xbox. É celular. É... Se bobear, tem cara na cadeia que tá bem melhor que a gente. Cara, deve ter gente na cadeia jogando Playstation agora, tá ligado? Ah, certeza. Playstation Pro e Xbox One X. Certeza. Isso. Boa. Jogando em 4K ainda. Mano, e aí o cara ficou, né? Fazendo essas live streams e aí a galera fica assistindo e pegou um monte de clipe. Então, se você quiser, galera, dá uma checada na descrição do nosso vídeo, que lá a gente tem as fontes. Todos os nossos vídeos têm fontes. E aí lá, se você quiser, você pode ver a lista de clipes dele na Twitch. Se quiser assistir todas as lives na íntegra, também tem tudo lá, velho. E lá, eu queria fazer uma citação aqui. Que vocês sabem que quando você tá fazendo uma live, né? Você pode fazer doações. E eu, curiosamente, entrei aqui na página de doações dele do Stream Lab e o cara recebeu aqui, ó. 20 euros, 17 euros. O cara tá ganhando dinheiro na cadeia, velho. Esse cara aqui é um mito, velho. E esse cara é outro nível, velho. Esse cara é... Mano, até preso o cara tá sendo streamer de sucesso. Bizarro, velho. Bizarro. Você pega pra você ver, velho. O clipe dele mais visto atualmente é dele em um banheiro sujo da prisão. Ele tentando lavar o banheiro e mostrando, tipo, os grafites bizarros e nojentos que tem lá. Tem, tipo, um outro vídeo, né? Um outro clipe dele entrevistando um jornalista. E, cara, esse daqui é o momento que, tipo, fica um pouco mais tensa, né? Essa história. Porque um clipe, ele tá entrevistando, né? Bater um papo, uma entrevista com um jornalista que foi preso. E, cara, de acordo com ele, ele tá mais de cinco anos na prisão. E olha só o motivo. O jornalista seria um cara da Nova Zelândia chamado Chris Knight. E ele disse que falou mal do primeiro-ministro do país. Olha só. Ele, né, criticou o primeiro-ministro. E eles falaram, ô, você vai acabar indo pra cadeia desse jeito. Acabou que ele continuou falando, falando. E acabou que depois ele foi pra cadeia e tá há cinco anos nessa prisão do Camboja. Então não preciso nem dizer que Camboja tá meio longe, né? Tá, mas, tipo assim, a galera pega e esse pessoal que faz esse tipo de crime, em vez de botar numa prisão do próprio país, eles mandam, tipo, pra um lugar totalmente longe. Exato. Porque, olha só. Há cinco anos foi dito, né, foi feita uma alegação no Camboja Expert Online de que esse jornalista foi preso em 2018 por tentar roubar roupas de uma academia. Tipo, ele entrou na academia e roubou de um vestiário, tá ligado? Tipo, e aí ele tá há cinco anos na cadeia porque roubou roupa no Camboja? Tipo, tá ligado? Tá meio esquisito essa história? Sim, sim. Então, é aquela coisa, né? Você falou mal do primeiro-ministro e agora você parou, né, cinco anos na prisão do Camboja. É, país legal, né? É, ô, tá da hora algumas políticas aí, né? É por isso, velho, que é complicado. Fico feliz de estar no Brasil, porque pelo menos hoje em dia no Brasil você pode falar o que você quiser. Eu posso xingar a mãe do Bolsonaro se eu quiser e eu tô de boas. Agora, você tenta fazer isso em outros países, mano, os caras dão sumiço em você, na sua família e no seu cachorro. Tenta fazer isso na Ásia, lá na China. Vai lá. Nossa. Critica alguém na China pra você ver, ele some com você, velho. Mano, pra você ter noção, a gente já fez uns vídeos aqui falando disso. Tenta jogar PUBG na Índia, por exemplo. Você não consegue nem jogar PUBG, porque os caras proibiram PUBG no celular. Os caras, eles tão censurando até games violentos no celular, velho. E se você é pego, você vai preso. É isso mesmo. Tipo, a gente fez notícias falando que, tipo, vários jovens foram presos já lá na Índia. Eu não lembro os outros países, mas a gente fala naquele vídeo, a gente deixa num card aqui em cima. Então, é um absurdo, velho, o que os caras fazem. Tipo, é totalmente censurado. Tudo que você fala tem que ser pró-governo, tá ligado? Mano, é a situação aqui, da onde a gente tá, tá complicada, mas, meu, quando você parar pra pensar, a galera do Oriente tá muito pior que a gente, velho. Não, a gente tem que dar graças a Deus que a gente tá no Brasil, velho. É, mano. A gente, pelo menos, vive num país democrático de verdade, que eu posso falar o que eu quiser. E, claro, alguém pode ir lá e me processar, pode ir lá me encher o saco, me ameaçar, pode, mas, pelo menos, o governo não dá um sumiço, né, que nem rola naqueles outros países, que nem rolava, por exemplo, no Brasil, há uns 60 anos atrás. Então, pelo menos, não dá nem pra reclamar especificamente disso, né? É que o ser humano é assim, né, cara? A gente sempre reclama do lugar que a gente tá. Se a gente estivesse em Paris, na Torre Eiffel, fazendo piquenique, eu estaria reclamando porque eu ia querer uma outra coisa, tá ligado? É sempre assim, velho, é sempre assim. Não é que a gente vive num lugar perfeito, mas, porra, quando a gente para pra pensar, mano, o cara foi parar numa prisão no Camboja por falar mal do primeiro-ministro, velho. É um absurdo. Então, o cara foi lá, fez diversas lives, como eu falei, ele já tinha feito lives antes dele usando drogas, então, tipo, não é nenhuma surpresa que ele foi parar na cadeia, mas o motivo não se sabe ainda. Agora, é interessante que pode ser que essas live streams dele tenham ajudado ele a ser solto da cadeia, porque ele tava streamando da cadeia e a galera começou a falar nas redes sociais, começou, ele ficou, tipo, a bombar, entendeu? A galera tava comentando em todo o santo lugar. Então, essas lives dentro da prisão podem ter salvado esse streamer de pegar uma sentença mais longa. E também porque as últimas lives dele é fora da prisão já, pelo que parece. Exato, ele já está fora da cadeia. Ele já tá na Finlândia de novo. Exato, então ele já voltou pra casa, já tá de boas. Mas é aquela coisa, se o cara mora na Finlândia, ficou numa prisão no Camboja e tinha um cara que tava lá há 5 anos que falou mal do primeiro-ministro, qual que é a probabilidade de ele ficar lá e o guardinha virar e falar, ô, perdi seus papéis, você vai ficar mais uns 2 anos, mais 3 anos. Tipo, o cara podia passar a vida inteira lá por causa do que, vocês sabem, né? Se der a prisão pra dar sumiço em galera que eles não curtem. Então, às vezes, a live stream foi lá e salvou a vida dele, cara. Ele podia ficar lá muito mais tempo, entendeu? Então, é um absurdo, é pra você ver como o mundo é injusto, velho, como o mundo é nojento, o ser humano é uma raça nojenta, velho. É nojento, por isso que eu prefiro animal. Ficar com os catiúros, ficar com os gatitos... É, tem streamer que não gostam muito. Tem streamer que fica, né, batendo, dando vodka, né? Exato. É, mas, mano, é complicado, velho, é complicado. A gente já viu muito streamer fazendo bizarrice, agora, live stream da cadeia, meus amigos... Tô esperando o Lula começar a fazer, velho. Já pensou o Lulinha lá fazer um live stream da cadeia, mano? Ô, pera aí, deixa eu mudar aqui o shift, não dá pra correr no shift que eu não tenho o dedinho aqui. Mano, pensa uma equipe de LOL, tá ligado? Diversos deputados e senadores que foram presos pela Lava Jato. Eles fazem uma turminha, assim, de streamers de LOL, tá ligado? Ah, eles iam sabotar a Rito Gomes, velho, iam mandar dinheiro lá, iam conseguir um servidor só pra eles lá. Ai, ai, do jeito... Ai, mano, eu não aguento. Eu não aguento. Não, pior que... Mano, é no Camboja. Os caras que estão fazendo live stream no Camboja, aqui no Brasil, eu posso ter certeza que vai ter um monte de cadeia que os caras estão lá com o PC da NASA. Não, viram um time de esporte, velho. Os caras... É, mano, pensa num time de esporte mesmo, de deputado. Eu não duvido, velho. Eu não duvido. O Brasil é terra de ninguém, velho. O nome do time vai ser Volt e Roubei. Muito bom, mano, muito bom. Então, galera, é uma das histórias mais bizarras que a gente tá passando, mais únicas aqui da Central. Mas, cara, apesar de tudo, eu realmente espero que isso não vire um trending, né? A galera streamando da prisão, porque, mano, pode ter certeza. Se isso começar a virar padrão, eu acho que vai ter umas repercussões bem negativas, tanto pras plataformas de streaming, quanto pro preso. Sim. Porque você pega, tipo, o guardinha tá lá, e ele vê que o cara tá fazendo live stream da cadeia. Mano, é capaz o cara ir lá ser espancado, senão coisa pior, né? Víde banheirão do Trading Reasons Why, né? Então, tipo... Mano, é perigosa a situação. Então, vamos esperar que isso não vire um trending, né? Que isso não vire um padrão novo. Mas, pelo amor de Deus, velho, que bizarrice. Que bizarrice. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa situação. Mas, contando a toda a história, eu te pergunto. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que vai rolar mais streamings da cadeia no futuro? Vai virar padrão mesmo? Qual que é a sua opinião disso? Deixe ela nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.